Ele cometeu seu primeiro assassinato quando tinha apenas 13 anos. Pra quem não sabe, ele empurrou o primo dele dentro de uma máquina de moecana e ficou com raiva porque o primo não morreu e sobreviveu ao ataque. Sendo assim, ele desfiliu golpes de faca e depois de muitos anos cumpriu as maiores penas já no Brasil. 42 anos preso. É o que nós vemos hoje no Seguindo Pistas. Hoje nós vamos contar a história pra vocês de Pedro Rodrigues Filho, mais conhecido como Pedrinho Matador. Ele cometeu o primeiro crime quando tinha apenas 13 anos. Ele subiu no cavalo e parece que o primo dele não gostou muito na fazenda de seu avô. Dizendo assim, o primo dele deu um soco nos olhos dele que ficou inchado. Pedrinho, não gostando, empurrou o primo dele numa máquina de moecana, pensando que passaria o corpo inteiro. E não passou, apenas o braço. E quando o primo dele estava preso, ele pegou um facão e o matou a facada. Não ficou nem 24 horas preso. A partir daí, Pedrinho não parou mais de matar. O pai dele, que trabalhava na escola municipal, foi mandado embora sem direito a nada, trabalhando lá durante muitos anos. O pai dele foi mandado embora acusado de roubar a merenda. O Pedrinho, muito revoltado com essa história, pegou a espingarda de seu avô, matou o prefeito da cidade e o segurança que rendia seu pai à noite. Pedrinho conta que, durante aquela noite, ele prendeu o segurança no meio da escola, encostou a arma no peito dele e falou, eu só tenho um minuto de conversa com você. Sendo assim, ele pediu desculpas e tentou tomar a arma de Pedro. O Pedro, muito revoltado, tomado pelo aquele ódio, virou e falou, eu só quero a sua vida. E atirou uma vez no peito do segurança. O segurança veio a falecer na hora. Pedro colocou algumas carteiras escolares em cima do segurança, botou fogo e foi embora. Pedrinho também matou por amor. Pedrinho, anos mais tarde, se apaixonou por uma mulher, sendo que era mulher de outro traficante. O Pedro, então, temendo a sua própria vida, fugiu com essa mulher. Mas capturaram a sua mulher e a mataram. Creveram com o sangue dela na parede da casa de Pedro. E o Pedro, nascido de vingança, matou os traficantes. Pedro também matou para proteger sua prima, uma prima muito querida que ele tinha. Um rapaz engravidou sua prima e prometeu o casamento. E esse rapaz sumiu. Pedro, na sua sede de vingança, mata mais uma vez. Sendo assim, Pedro, atingindo a maioridade, ele foi para o presídio pela primeira vez, já na cidade de São Paulo. Só na ala da psiquiatria, ele ficou durante 19 anos. Era um dos presos mais perigosos, onde não poderia se misturar com outros presos. Fora do sistema, Pedro assassinou aproximadamente 50 pessoas. Dentro do sistema, mais de 50. Pedro conta que, uma certa noite, ele assassinou o seu vizinho de cela, enquanto bisbilhotava enquanto ele tinha uma visita íntima. Certa noite, Pedro treinava boxe na cela e estudava, lendo seus livros. Um carcereiro chamou Pedro na cela e falou, você tem coragem de ouvir uma notícia triste? Naquela altura do campeonato, o que poderia ser mais triste? E o carcereiro informou ao Pedro a morte de sua mãe. A mãe de Pedrinho havia sido assassinada pelo seu próprio pai. O pai de Pedro deferiu 21 facadas no peito de sua mãe. A coitada veio a falecer. Sendo assim, Pedro, com mais um acídio de vingança, rende o guarda noturno, rouba sua arma, pega a chave da cela onde estava seu pai, vai até a cela dele e o assassina. com 22 facadas, arrancando ainda o bico do seu coração, mastigando e cuspindo em cima do próprio corpo. Em 97, um crime em São Paulo chocou a cidade. O maníaco do parque, Francisco de Assis Pereira, matava mulheres, falando para elas que era apenas um fotógrafo que gostaria de tirar fotos para ela, para uma grande agência de modelo. O maníaco do parque ficou no mesmo presídio que Pedro. E Pedro disse para ele, pode faltar um dia para eu sair da cadeia. Se eu encontrar com você, eu mando você direto para o inferno. Ambos os presos nunca puderam se misturar. Nos anos de hoje, Pedro já está em sua extrema liberdade, cumprindo assim a maior pena aqui no Brasil, 42 anos atrás da degrada. Hoje ele é comentarista de um canal que está aqui na nossa descrição. Pablo Silva, ajudante de Pedro e grande amigo, o levou para a igreja, fazendo assim o mudar de vida. Hoje Pedro já não mata mais, mas ele tem muita história para contar. Traçar o perfil de Pedro é muito fácil. Vingança, assassino, serial killer, tudo junto. Mas a cabeça de Pedro funcionava diferente do que vocês estão acostumados. Pedro era um assassino em série, mas em sua cabeça ele matava simplesmente pelo fato de ter um código na sua mente, aonde matava-se bandidos, traficantes, estupradores, assassinos de mulheres e crianças. Pedro, extremamente desequilibrado e ao mesmo tempo, frio, em seus assassinatos. Começou a matar muito cedo. Passou 19 anos em um presídio psiquiátrico, aonde teve um diagnóstico de psicopata, aonde estava errado. Pedro não era psicopata. Ah, em Rodrigo, então, Pedro era sociopata. Pouco. Pedro era encefalopata. Era aquela pessoa que conseguia ao mesmo tempo assassinar um mas nutrir sentimentos como amor, carinho, com ausência de remorso. Na sua cabeça, Pedro era um justiceiro atrás da máscara de assassino. Pedro matou muito, preferência por armas brancas, armas de fogo somente se necessário fosse. Mas ele era apaixonado por facas e facões. Na ausência de uma faca, um canivete, um facão ou até mesmo um revólver, Pedro não pensava duas vezes. Executava suas vítimas através de estrangulamento ou simplesmente quebrando seus pescoços. diagnosticado como encefalopata, Pedro continuou matando durante anos dentro do sistema carcerário. Hoje livre, Pedro parou de matar, se converteu a cristianismo e tenta retomar a sua vida dentro de uma sociedade. Possui um canal no YouTube onde ele faz comentários de assassinatos e influencia jovens no seu início de vida a não cometer os mesmos erros que Pedro cometeu. Eu tive a honra por falar nisso, Rodrigo, de conversar durante algum tempo com ele e com o Pablo. O Pablo sempre me responde até através do Instagram e saber como é que está a vida dele e tal. E é muito curioso porque não passa pela cabeça do Pedro voltar a matar. Porém, ele sente uma... ele não sente nenhum tipo de arrependimento por ter matado. Porque, como o Rodrigo disse... No caso dos códigos que ele tinha. Dos códigos que ele tinha de como um justiceiro. Isso é muito curioso. Algumas pessoas acham que ele ajudou a sociedade. Limpando a sociedade. Limpando a sociedade. Estupradores, ladrões, etc. E ele acredita fielmente nisso. Ele fez um bem à sociedade e ao presídio brasileiro. Inclusive, quando eu conversei com ele, eu perguntei da tatuagem que ele tinha aqui que era Mato por Prazer. Que ele fez na cadeia. Hoje ele tampou. Ele fez uma pena em cima dessa tatuagem. Aqui ele tinha o nome de uma mulher. Ele tapou também com um facão, se não me engano, a peixeira que ele usava na cela. atentos na vida. Para você que conhece essa história e quer saber um pouquinho mais sobre o Pedrinho, vou deixar para você aqui na descrição o link para você acompanhar o canal do Papo. E talvez, quem saiba, bater um papo pessoal com o Pedrinho ou com o Papo. Deixe seu like, seu comentário e até o próximo vídeo.